Situação preocupante para os beneficiários da Previdência Social, para os beneficiários de INSS. Eu estou recebendo um monte de perguntas aqui no canal. Se você também quer participar deixando a sua dúvida, a sua sugestão, utilize as redes sociais, são nossas armas na conquista de direitos. Vou fazer esse vídeo rapidamente, se tiver dúvida ainda, por favor, participe. Vou compartilhar para você, para eu ficar por dentro do que está acontecendo, o que pode vir a acontecer, e eu conto com a ajuda de vocês para compartilhar com as outras pessoas, para que elas também saibam de tudo o que está acontecendo. Não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva, ativa o sininho das notificações, já deixa aquele like, aquele joinha da confiança. Vamos lá. O Brasil está diante de um importante debate que envolve mudanças nas políticas de benefícios temporários que são organizados, geridos pelo INSS. Recentemente surgiu entre os membros da equipe econômica a proposta de desligar esses benefícios dos aumentos oficiais de salário mínimo, modificando assim a forma como são reajustados, que tem aumento. Essa ideia surge em um contexto de necessidade de ajustes fiscais, controle de despesas, onde o governo busca soluções para equilibrar o quê? As contas públicas. Os benefícios em questão, vou trazer para vocês aqui quais são, aonde estão relacionados, e o que eles querem alterar, que seria desassociá-los ao aumento geral do salário mínimo. Qual que é o objetivo dessas mudanças nos benefícios temporários? O principal objetivo da reforma à proposta é reduzir a pressão sobre as despesas da previdência social. Atualmente, com o reajuste anual do salário mínimo, com o aumento do salário mínimo, que inclui gastos, ou melhor, ganhos gerais em reais, qualquer aumento impacta diretamente em 70%. São mais, portanto, da metade e 20% dos benefícios pagos pelo INSS, conforme aponta o governo. Sabemos que mais de 70% das pessoas ganham salário mínimo. Então, como os benefícios temporários seriam reajustados? Embora a proposta de desligar esses benefícios temporários pagos pelo INSS do aumento do salário mínimo, a proposta de desvinculação surgiria ali uma nova fórmula de aumento no valor do benefício e ela não necessariamente eliminará os ganhos reais para benefícios de auxílios temporários. Então, não vai ser retirado o aumento real desses benefícios. A ideia, em discussão nesse momento, é adotar uma regra de reajuste que levaria em contra outros indicadores, possivelmente desligar eles diretamente do produto interno bruto e da inflação que atualmente reagem com o aumento do salário mínimo. O que acontece? Com o atual governo, que retornou em 2023, eles voltaram com o ganho real do salário mínimo. Não apenas com a inflação, como começou desde 2019, 20 e 22. Agora, além da inflação, tem o ganho real, porcentagem de tudo que o país produziu o produto interno bruto de dois anos anteriores. Então, quais são os possíveis desafios e impactos dessa mudança? Por um lado, essa medida poderia conferir maior flexibilidade no controle das despesas do INSS, mas, por outro, ela demanda uma análise muito cuidadosa sobre os impactos sociais que podem surgir. Desligar os benefícios, desvincular os benefícios dos aumentos de salário mínimo poderia significar uma perda direta do poder de compra dos beneficiários de INSS, especialmente em um cenário de elevação da inflação. Exatamente, inflação elevada. Além disso, enfrentaria barreiras políticas, legais, significativas, considerando que o projeto constitucional, as regras previdenciárias... Então, vamos lá. Isso aqui é muito difícil de acontecer. Por que é muito difícil de acontecer? Primeiro, para você que está acompanhando o vídeo, deixou aquele like, aquele joinha, chegou até aqui, compartilhe isso que eu vou falar agora, tá? Para as pessoas ficarem, ao menos, mais tranquilizadas. A proposta ainda será debatida e precisa ser aprovada no Congresso, passando por deputados e senadores. Segundo, existe uma grande possibilidade, uma alta possibilidade de enfrentar desafios judiciais, já que modificações substantivas dos benefícios do INSS podem ser consideradas como cáusula pétrea. Lá na Constituição fala, ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Então, se chegar a mudar a lei, isso vai parar no STF. O governo ainda busca a melhor formulação para a nova regra de reajuste, garantindo benefícios temporários que não percam completamente a vinculação com os ganhos da produtividade e da inflação. Então, eles querem ainda, o terceiro item aqui, uma fórmula que as pessoas não percam os ganhos recebendo benefícios do INSS temporário. Então, a medida em discussão avança, é fundamental para todas as partes interessadas. Mas, é claro, o governo, especialistas em direito, previdenciário, representantes, trabalhadores e, é claro, a sociedade. Então, participem ativamente desse debate, visando encontrar equilíbrio entre a sustentabilidade financeira do sistema e a justiça social e os benefícios desses auxílios. Como que você participa? Ficando por dentro o que está acontecendo, tá? E, é claro, deixando aqui a sua opinião. Então, pressionado por esse monstro que foi criado, que quer cortar gastos sem mexer com, principalmente, o rombo, os juros e, é claro, as questões financeiras, a equipe econômica do atual governo passou a propor, aí, lá nos corredores em Brasília, essa redução nos valores dos benefícios do INSS. O que, na minha opinião, é lamentável, só por isso, que circule dentro do governo proposta para reduzir benefícios dos trabalhadores, tá? Por isso, nós precisamos ficar aqui atentos e juntos, mobilizados, para dizer não a qualquer ataque a esses direitos. E, é claro, eu conto sempre com vocês para que nós possamos cobrar isso, tá? Cobrar isso do governo. Como? Através das redes sociais, através dos comentários. Pode chegar até as nossas autoridades, tá? Estariam na mira, portanto, dessa atitude, o auxílio-doença, o auxílio por acidente de trabalho e o auxílio-reclusão pago aos dependentes, dos presos, tá? Regime fechado. Uma das ideias da equipe do Fernando Haddad, do Ministério da Fazenda, é desligar esses benefícios dos aumentos do salário mínimo que recebemos, aí, pequenos aumentos reais em virtude da política atual do governo. Então, na prática, essa desvinculação reduziria os benefícios a passar por anos, prejudicando os trabalhadores. A decisão final, é claro, também vai depender do presidente da república se segue em frente ou não. Então, o que que tá na mira? Vamos lá, rapidamente, pra finalizar o vídeo aqui, pra você saber o que tá na mira. Auxílio-doença. Na verdade, o nome atual é auxílio por incapacidade temporária, benefício devido aos segurados do INSS que comprovem em perícia médica estarem incapacitados temporariamente. O trabalhador, atividade da sua habitual aí, ele tá há 15 dias afastado em decorrência do auxílio-doença ou acidente. A gente também tem a perícia online agora, ó, teste médio. Segundo benefício, auxílio-acidente. Benefício de natureza indenizatória pago ao segurado quando, em decorrência de acidente, apresentar qualquer sequela pelo resto da vida permanente, né, que reduza definitivamente a capacidade de trabalho, apesar do seu caráter indenizatório, é uma indenização que não impede o segurado de continuar trabalhando. E terceiro benefício que pode ser atingido, ou auxílio-recusão, que apesar de muito comprometido, muito, tem muito preconceito, por vezes, né, fruto de desconhecimento das pessoas e de notícias falsas, é um benefício muito importante e que centra o foco familiares de quem paga o INSS e que esteja cumprindo prisão em regime fechado. Então a pessoa pagava, tava na qualidade de segurado, o familiar pode receber, né, o dinheiro. O que o governo, aí, o foco nesses benefícios, algum deles temporários, seria justificada pela avaliação do governo de que desligar esses benefícios, né, seria, ali, portanto, mais fácil. Enquanto desligar do ganho real, do aumento da inflação, aposentadorias e pensões do salário mínimo seria muito mais complicado, embora esse tema entra, aí, e sai do governo e sempre volta a alimentar, aí, a atormentar os beneficiários do INSS. Outro corte na mira do ministro da Fazenda são os investimentos mínimos obrigatórios em educação e saúde, novamente, uma medida que já surgiu, aí, nos governos anteriores e que destaca, assim, o risco de sucateamento de uma maior parte nas áreas vitais para a população. Então, corte nos gastos da equipe econômica do atual governo, tá pensando em reduzir benefícios, valor de benefícios do INSS, benefícios do INSS desvinculados do salário mínimo, vocês viram aí, são três benefícios, auxílio doença, auxílio acidente, né, e também auxílio reclusão, mas isso ainda é história e tem muita coisa ainda para se discutir, para que isso se torne, aí, uma possibilidade de projeto. Então, nós vamos continuar acompanhando e eu peço, por favor, que vocês compartilhem esse vídeo e, ao máximo, façam a sua participação nas redes sociais para que isso não aconteça. Diminuição de direitos dos trabalhadores brasileiros, diminuindo o valor de benefícios temporários do INSS. Eu vou contar com a ajuda de vocês sempre, então já comenta, compartilha. Você que ainda não é inscrito, não é inscrita, já se inscreva aqui no canal para que eu possa estar trazendo para vocês mais informações, para que eu possa continuar aqui mantendo vocês informados, inclusive, uma das idealizadoras quem trouxe essa ideia aqui foi a ministra Simone Tebit e já tem notícia nova saindo, eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho. Fiquem com Deus, um forte abraço, então eu vou contar com a ajuda de vocês para que nós possamos lutar em relação, para dizer não, à desvinculação dos benefícios temporários pagos pelo INSS em relação ao salário mínimo, não à diminuição do valor de benefício. Imagina você, no momento mais complicado da vida, quando a pessoa precisa do benefício, vai ter uma redução do valor do benefício, ela precisa comprar remédio, sustentar a família, está passando por dificuldade, algo que ela não queria, não desejava, isso é inaceitável. Vou contar com a ajuda de vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho